Pode squad agora, hein? 11 e 7 Vamos com aleatório também Opa, opa, opa O meu dedo mora que tá duro, velho Ela tá travando tudo aqui Vou botar uma arma na mão que aí chega um ali já Vou botar 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 uma deitadura aqui Vou tentar matar um no soco Vou tentar matar um no soco aqui Cadê meu parceiro aqui? Cadê? Cadê meu parceiro? Vou tentar matar um soco aqui Vou tentar matar um soco aqui Eu vou pegar o soco aqui Vou pegar o soco aqui Já tem uma na casa de agente Eu estou sentindo cheiro de trocação aqui Estou sentindo que tem treta aqui Passaram dois atrás do menino ali Pegar a costa Pegar a costa vacuum para o caro Pegar as tuas Pegar o que está com as tuas Vem para o cara Pegar o que está com as tuas Oh, onde está esse cara? cadê esse cara, cadê o 2 aqui ó vai cadê o 2 velho tá empate esse negócio se ele me salvar aqui corre 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 desculpa desculpa caralho que capa doido mano cara sem colete é foda deixa eu ver só que capa o cara me deu doido com pistola ele tava lá em cima ainda bem que meu parceiro não deixou eu morrer vou comprar essa pelona aqui é uma granada eu vacilei agora que eu comprei a arma errada mano na moral eu não vou nem ruxar vou esperar eles virem ai ó quem morreu eu não vou nem ruxar vou esperar eles virem tem na hora certo que eles virem aqui eita a zona já vai fechar é eu não vou nem ruxar eu não consigo ficar parado eles estão aqui em cima eles eles botaram gelo ali eles então eu não vou pinta aqui eu não sou Tem gente aqui, tem gente aqui, atirou. Pô, eu não vou matar mais nenhum. Ei, pô, eu não matei nenhum eu, tá bom, nós estamos ganhando, o que eu posso fazer? Não tem nada, dois, capacete, mais gelo, mais gelo, uma granada, mais uma. Tô com gel, tô salvado. Eu tô com sem gel agora, hein? 32, capacete. Vai, pega aqui, pega gel aqui, ó. Aqui, aqui, ó. O que é isso? É um bote, então. Eu acho que é um bote aqui, ó. Estou sem gelar. Tomei um fio, acalglicha um animal. Estou sem gelar, cê, tá bom? Estou sem gelar! 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 é mentira isso velho, o cara ta com um granado lá de cima fica vendo ai se os cara ta vindo cadê ai tem que deixar o like no nosso passeio aqui ai o carinho boa boa gelo 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 ainda ta com 12 12 apelão e vai rodear ele a porra ali ta ferrado isso é um só que capa mano tirou tirou coletivo dele ai cadê o kit kit fi mano o cara é bom e vai ter que pular oi caramba foi bom foi bom foi bom eu to sem dinheiro comprar uma coisa pra mim ai o 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